Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia Hoje vamos falar sobre Android 13 e Onewise 5.0 Pra você que tem um aparelho da Samsung aí, essa notícia vai ser super interessante Então deixa o like, se inscreva no canal E não se esqueça caso você queira economizar de verdade Vou deixar o link aqui embaixo dos grupos de oferta No Telegram e no WhatsApp pra você poder entrar e economizar de verdade Tá aqui embaixo do vídeo Galera, é muito importante que você fique sabendo se o seu aparelho vai atualizar Pra Onewise 5.0 e o Android 13 Porque afinal, você vai ver se o seu aparelho tem uma longevidade Se você vai receber os updates da Samsung com as novidades E por isso eu vou passar essa lista atualizada dos aparelhos que já atualizaram E dos aparelhos que vão receber a Onewise 5.0 juntamente com o Android 13 O site que eu usei como confiança Que é um site referência pra todos os outros sites aqui do Brasil de tecnologia É esse site aqui, o Sunmobile E esse site é muito legal porque ele posta as notícias bem antecipadas Conforme você pode ver aqui, a notícia é de outubro de 2022 Foi postada no dia 26 de outubro Já faz um tempinho Mas acabei vendo um pouco tardiamente Mas antes tarde do que nunca Vou traduzir pra vocês aqui Pra ficar mais fácil o consumo do conteúdo Depois eu volto pro inglês de novo Porque a gente vai ver os modelos lá embaixo Aqui está o cronograma de lançamento da atualização Da Onewise 5.0 da Samsung Com o Android 13 também Porque sempre quando tem uma atualização de Onewise Já vem junto também a atualização de Android Samsung veio testando Os aparelhos S22, S22 Plus e S22 Ultra Já receberam essa atualização no mês mesmo de outubro E aqui no caso, de acordo com a Samsung Em janeiro de 2023 Alguns tablets e intermediários também receberão a Onewise 5.0 Então vamos aos modelos aqui Aqui está falando da atualização Tem todo o script Outubro Como eu propriamente acabei de dizer pra vocês Já recebeu o S22, o S22 Plus e o S22 Ultra Deixa eu só voltar aqui galera Para o inglês Para os modelos não ficarem deformados Novembro A maioria dos grandes aparelhos também receberam atualizações Agora nesse mês de novembro Estou gravando em novembro Mas esse vídeo provavelmente vai sair no início de dezembro O Z Fold 4, o Z Flip 4, o Z Fold 3 O S21, o S21 Plus, o S21 Ultra Galaxy Note 20 também S20, toda a linha S20 aqui Galaxy Tab 8, que são os tablets já Galaxy Tab 7, S7 Plus Esse Galaxy Quantum aqui Acredito eu que seja um modelo específico fora do Brasil Que aqui não vende E para surpresas de todo mundo Galaxy A53 e Galaxy A33 São dois intermediários que foram lançados ainda este ano E vão receber o update para a Uniwise 5.0 e o Android 13 já em novembro Acredito que você que está vendo esse vídeo Que tem um Galaxy A53 já deve ter recebido essa atualização Comenta aqui embaixo como que essa atualização está se comportando no seu aparelho Na data de postagem desse vídeo E já no mês de dezembro, galera, olha só Z Fold 2, Z Flip 5G Z Flip e Galaxy S20 a fia Sim, que dia de dezembro que vai receber? Não sei, a Samsung não especifica Mas a qualquer momento aí Antes do Natal ou do ano novo Provavelmente você vai ter o Android 13 com a Uniwise 5.0 Espero que resolva os problemas Continuando aqui Tab S7, Tab S6 Lite A linha Quantum que é fora do país Galaxy A52s 5G Sim, esse aparelho vai continuar atualizadíssimos aí Por pelo menos mais uns dois ou três anos E o Galaxy A51 também está incluído A51 5G A42 A32 E esse Jump aqui provavelmente não tem aqui no Brasil E já em janeiro de 2023 Olha só o que a gente tem para receber Os tablets A8, A7 Lite, Active 3, Bud 2, Wide 6 Beleza, A13, A23, Galaxy M12 e o Galaxy XCover 5 E aí provavelmente você deve estar se perguntando Cadê o Galaxy A73 5G? Será que esse aparelho não vai receber a Uniwise? Vai sim, galera Olha só, eu vou colocar aqui Fevereiro tem o Active 4 Pro Galaxy Active 4 Pro Vou traduzir para o português Mais smartphones e tablets receberão atualização estável do Android 13 E Uniwise 5.0 Posteriormente no primeiro e no segundo trimestre de 2023 A Samsung melhorou sua velocidade de lançamento de atualizações de software Em uma margem enorme nos últimos anos Concordo Então provavelmente o Galaxy A73 pode ser que receba lá para fevereiro, março Ou um pouco mais Eu acredito que pode vir antes essa atualização Esse site aqui não é um site oficial da Samsung Mas é um site de muita confiança Usado por muitas pessoas E o que eu espero dessas atualizações? Que melhore o sistema Principalmente do meu Galaxy S20 FE Porque o modo noturno Algumas coisas aqui ficaram bugadas Infelizmente Essa última atualização de segurança Que veio no Android 12 mesmo Acabou deixando algumas coisas meio ruins aqui Que eu não gostei E que melhore também um pouco o consumo da bateria Que está muito acelerado E o que você achou? Você tem algum celular aqui que foi anunciado Que vai receber atualização? Já recebeu atualização? Comenta aqui embaixo para mim Que eu quero saber de você Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo